Música Sempre acompanhei eles lá na publicunica da Pompeia A gente sempre foi tudo certinho, eu nunca senti nada da minha gravidez Quando eu comecei a sentir dores eu vim pra cá, pro Estivadores Graças a Deus, eles sempre me deram apoio, eles ficaram comigo do meu lado Quando eu precisava eles estavam lá, porque eu senti muita dor Mas até agora ele comigo não tem explicação É a melhor coisa da minha vida É o que eu mais quero, levar ele pra casa pra poder cuidar dele